Uma grande curiosidade aí que a galera quer saber, né? Gente, ganha alguma coisa pra entrar na vila? Ganha alguma coisa pra ir pra mansão? Bom, vou falar pra você essas dúvidas aqui pra vocês terem uma noção. Olha, enquanto a fazenda paga ali mais ou menos 80 mil reais pra cada participante de cachê pra participar da fazenda, a grande conquista é diferente. Na vila, pessoal, quando a galera entra ali na vila, que vai pra vila, fica aquelas 100 pessoas ali, cada pessoa ali ganha 3 mil reais, sim, gente. Cada pessoa que entra, independente se ela sair na primeira semana, na segunda, na última, se ela vai até a final ali pra entrar na mansão, cada uma ganha 3 mil reais já de assim, ó, de lado. Então, a partir do momento que você já vai pra vila, você já ganha 3 mil reais. Bom, já é uma grana boa pra quem é anônimo, né? Tipo, eu entrar e ganhar 3 contas, pô, já ajuda pra caramba, né? Se sair ou deixar de sair, pelo menos eu ganhei 3 contas. Bom, já é um dinheiro legal. Bom, depois disso, gente, se você conseguir subir pra mansão, juntando-se aí, o valor mais ou menos aí é de 37 mil reais pra chegar até a mansão. Chegando na mansão, você vai fechar mais ou menos aí os seus 40 mil reais. Independente se você saia na primeira ou campeão, você já ganha esses 40 mil reais. Ou seja, cada participante desse que estiver, que subir pra mansão, vai ganhar 37 mil. Juntando com os três, fica 40 mil, tá? 40 mil reais. Essas informações aí vem de algumas pessoas. Então, já tá bom, né, gente? Já tá bom. 40 pila no bolso. Porque, pra quem não sabe, a fazenda foi revelada aí, né? Até por alguns participantes já que falaram, que eles ganharam 80 mil reais de cachê pra estar na fazenda. Então, é a metade do valor pra estar na Grande Conquista. Sim, a Grande Conquista não é um reality tão famoso como a fazenda, mas é um bebê aí no mundo dos realities. E está ganhando corpo, né? Ano passado foi bom, espero que esse ano seja bom. E o Felipe, né, ele que ganhou um carro e ganhou 5 mil reais e acabou ganhando 10 mil reais agora na última prova. O Felipe é o policial militar. Ele tá mais ou menos acumulado aí já pra ir pra mansão. Então, se ele subir pra mansão, mais ou menos 155 mil reais. Ou seja, já tá bem na fita, né, o Felipe, né? Agora, vamos ver se ele vai ganhar outras premiações, porque tem vários prêmios, tem patrocinadores e etc. E o prêmio é maior lá na mansão. Agora, se o Felipe não subir para a mansão, ele já tá bem na fita, porque ele já ganhou 115 mil reais aí na vila. Eita, cara, queria eu pelo menos ganhar os 3 mil.